Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem. Tô de boa. O que foi isso? Você é realmente uma filha muito incrível, viu? Você pode manter esse bom humor hoje à noite? Casar? Vocês vão casar? Desde que ele chegou, a minha vida virou um bem. Eles moram aqui agora. Ô, garoto! Isso aqui não funciona. Amiga. Não quero estragar minha amizade com ela por causa de um garoto. Minha mãe tá querendo viver um conto de fadas. Minha vida tá de cabeça pra baixo por causa dela. Então sim, esse casamento não vai rolar.